Bom dia queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui com mais um programa Leis do Sucesso e olha que bacana, hoje você vai poder acompanhar pelo Facebook da Rádio Mundial. Então além de ouvir se você quiser, você entra lá no Facebook que você vai poder acompanhar o nosso programa. Ou então através, para quem não tem Facebook, pode entrar também pelo site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br e você vai acompanhar o nosso programa. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo, porque o que é devido à reforma da Previdência que a gente sabe que vai sair, mas não sabe exatamente quando. Então tem gente apostando que sai ainda esse ano, tem gente dizendo que não, que fica para o ano que vem. Outros assim, mais otimistas, não, vai ficar para depois das eleições de 2018, o que eu não acredito. Então o que está acontecendo? Com isso, muita gente está entrando com pedido de aposentadoria. Então a pessoa corre, tem direito, ela já vai lá no posto correndo, pede, se esperar um pouquinho mais, às vezes ela acaba até ganhando mais, mas a pessoa não quer saber, ela já sai correndo e pede aposentadoria. Então o que acontece? No estado de São Paulo, a gente está com uma longa espera, no Brasil todo, mas assim, no estado de São Paulo a gente tem uma longa espera. Porque além da fila, para você agendar o pedido do benefício, que é ser primeiro, você tem que agendar. Não adianta você chegar lá com os documentos e falar, quero me aposentar aqui, não vai. Você precisa fazer o prévio agendamento. E aí, além da fila, você ainda tem uma grande quantidade de aposentadorias paradas. Então o que acontece? A gente pode agilizar um pouco de que maneira. Primeiro passo, a gente precisa conferir, antes de dar entrada na aposentadoria, a gente precisa dar uma olhada no Quinis, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse cadastro, ele tem tudo lá. Tudo que você tem na Previdência, a relação dos salários que você contribuiu, a data de entrada, de saída dos empregos, é uma ficha, um documento muito importante, que tem tudo lá. E aí, o que acontece? Você vai olhar se tem erro nesse documento. E uma dica que eu gostaria de deixar para vocês é a seguinte. Quando você pedir o seu Quinis, peça o Quinis completo. Por quê? Porque normalmente você pede o Quinis, eles te dão uma folha. Eles te dão só a data de entrada e saída das empresas. Quando o correto é vir acompanhado com a relação dos salários de contribuição. Porque, senão, você não tem como calcular o valor da aposentadoria. Então, esse Quinis, ele vai registrar, como eu falei, todo o histórico, profissional do trabalhador. E aí, você, por exemplo, o autônomo vai ter os registros dos pagamentos mensais ao INSS. Então, se tiver alguma falha, essa pessoa, o segurado, ele tem que providenciar os documentos que comprovem seus direitos. E levá-los no INSS no dia marcado para dar entrada na aposentadoria. Então, o que acontece? Quando você tem a documentação correta, você vai facilitar e muito a análise do seu pedido de aposentadoria. E acaba saindo antes. Por quê? Porque quando você entra com um pedido e aquela documentação está toda errada, está faltando coisa, tem a data de entrada no emprego, mas não tem a data de saída, o funcionário vai ter que fazer várias alterações, o que acontece? Acaba atrasando ainda mais. Então, mesmo com toda essa espera, a pessoa não precisa entrar em desespero. Por quê? Porque se tiver o direito à aposentadoria, o INSS vai pagar os atrasados desde a data que você fez o agendamento. Então, esse dinheiro sai junto com o primeiro benefício e após 45 dias ele vai ter correção. Aí você vai me perguntar, Tatiana, como é que eu faço para acessar o KINIS? Bom, você pode ver o KINIS pela internet, você pode entrar no site meu.inss.gov.br. Aí você vai lá, você vai cadastrar uma senha e após você fazer esse cadastro, se você ainda tiver alguma dúvida, você deve ligar na central do INSS, que é no 135. E também você pode conseguir uma cópia do KINIS diretamente numa agência da Previdência. Então, se tiver algum erro no KINIS, você já tem que providenciar todos os documentos para você provar o seu tempo de contribuição ou os seus salários. Então, além da carteira de trabalho, você leva o extrato do FGTS, que pode provar a data de entrada e saída de algum emprego. E esse documento, você vai pedir aonde? Na Caixa Econômica Federal e tem que ter a assinatura e o carimbo do funcionário responsável, folha por folha. Não adianta só pegar pela internet esse extrato analítico do FGTS e levar que não serve. Tem que pedir na Caixa Econômica, o funcionário tem que carimbar e assinar folha por folha. Bom, às vezes também acontece que a pessoa ganha uma ação contra o ex-patrão, uma ação trabalhista. Então, essa pessoa tem que ir na Justiça do Trabalho, onde esse processo está registrado. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai pedir uma cópia com a assinatura do funcionário do fórum em cada página. Só que o que acontece? Esse documento, ele pode demorar para sair. Então, por isso, é bom você já se adiantar e não deixar tudo para a última hora, como a gente costuma fazer. Agora, muita gente me pergunta, a empresa fechou e agora? Bom, nesse caso, quando a empresa fechou, você vai se dirigir à junta comercial e aí lá você vai ver com quem estão os livros fiscais da empresa e quem é o síndico responsável. Se ela faliu, quem é o síndico da massa falida? Se ela só fechou, quem foi a pessoa responsável pelos livros fiscais da empresa? E aí você vai procurar essa pessoa e pedir o quê? A ficha de registro de funcionário, porque essa ficha vai ter a data de entrada e a data de saída. Ou também serve a rescisão do contrato de trabalho, tá? Para você comprovar e não ter problema, porque o que acontece? Se você... Ah, não consigo comprovar. Às vezes você tem o pedido de aposentadoria negado, porque você não conseguiu comprovar um vínculo. Então, ficou faltando um ano. Não vai aposentar. Se você não tiver direito a proporcional, você não vai aposentar. Eventualmente, se você tiver direito a proporcional e aquele período que descontar vai te dar o direito a aposentadoria, você vai ter um desconto grande. Então, eu não sei até que ponto vai valer a pena. Bom, aí o segurado foi lá, deu entrada na aposentadoria. Aí ele tem algumas opções para consultar o que é a situação do pedido. Ele não precisa aguardar chegar a cartinha. Ele pode ir consultando a situação do pedido. Então, ele pode verificar o andamento do processo pela internet ou pelo telefone. Ele liga no 135. Bom, de janeiro a junho deste ano de 2017, o prazo, em média, para concessão do benefício foi de 60 dias. Hoje, esse prazo já está de 90 a 120 dias, para vocês terem uma ideia. Então, a pessoa entrou, às vezes ela já acha que foi negado e aí chega a cartinha dizendo que foi concedido o benefício. Bom, então, os trabalhadores que entraram com pedido de aposentadoria, eles têm como acompanhar o andamento do seu benefício sem sair de casa. Tanto no site do INSS, como na central telefônica 135. Então, para você ver o andamento da sua aposentadoria, essa pessoa, ela precisa ter em mãos o número do benefício. Esse número, ele é fornecido ao trabalhador no dia em que ele é atendido no posto, quando ele vai lá dar entrada no pedido de aposentadoria. Então, ele vai receber um papel, nesse papel vai estar lá, NB. NB significa número do benefício e aí, por esse número, ele entra no site da Previdência, que é o www.previdência.gov.br. Se você não conseguiu anotar, depois você entra no Facebook da rádio que você vai poder assistir com calma e aí você anota. Então, aí a pessoa vai conseguir acessar a ferramenta, vai ter um menu do lado esquerdo da tela. Então, além de ter o número do benefício, ele vai preencher um formulário informando o CPF, a data de nascimento, o nome e um código que vai aparecer na tela, que é o código de verificação. E aí, na tela seguinte, vai ser informada a situação do benefício. Então, quando você vai aparecer a situação do benefício, o benefício vai estar em uma das três situações. Ou vai aparecer habilitado. Habilitado significa o seguinte, o INSS está analisando o documento. Não, mas como que ele está analisando? Ele ainda não sabe se vai conceder ou não. Está em análise, mas a gente não sabe com quem está, em que fase da análise está. A gente só sabe o seguinte, está em análise, ponto. Pode aparecer deferido, quer dizer que foi concedido o seu benefício, ou indeferido quando ele é negado. Então, são essas três palavras que vão aparecer na tela, uma delas. Então, no caso do benefício ser indeferido, o segurado pode consultar, nessa mesma página, quais foram os motivos da negativa. Provavelmente, é o tempo que o tempo não corresponde ao tempo necessário. Normalmente, é isso. E aí, ele vai poder decidir o que fazer. Se ele vai entrar com recurso no próprio INSS, se ele vai apresentar um novo pedido de aposentadoria, ou ainda, se ele vai procurar um advogado para entrar com uma ação. Então, você tem que analisar caso a caso. Às vezes, compensa você entrar com um novo pedido. Quando é um erro, assim, muito absurdo, compensa você entrar com um novo pedido. Quando é um erro que já está lá no cadastro, ou que a empresa não reconheceu um vínculo, aí você vai ter que entrar na justiça. Tudo vai depender do que está acontecendo da situação. Então, por isso, é importante você procurar um especialista, que esse especialista, ele vai verificar o que está acontecendo com o seu benefício, e qual é o caminho mais curto, qual é o melhor caminho. Porque, às vezes, você pode entrar com um novo pedido, começar a receber, e depois entrar com uma ação judicial pedindo os atrasados, dizendo, olha, eu tenho direito desde o primeiro pedido, e o INSS negou. Isso vai depender de caso a caso, e o especialista vai indicar o que é melhor. Bom, apesar de informar o andamento do processo, é importante que vocês saibam que o INSS, ele não detalha, durante a fase de análise, quais procedimentos estão sendo feitos. Então, é uma comunicação muito superficial. Então, para você ter informações detalhadas, o melhor a ser feito é você pegar e ir lá no posto, ver o que está acontecendo com o seu benefício. Uma outra questão é que o INSS não liga ou manda e-mails sobre as etapas da análise. O único contato é por correspondência. E é pelos correios que o Instituto pode solicitar algum documento que esteja faltando na análise do benefício, o que é chamado de carta de exigência. Então, após o envio dessa carta, o segurado vai ter 30 dias para apresentar o documento. ou chega uma cartinha dizendo, olha, você foi aceito o seu pedido de aposentadoria, a partir de tal data você já vai no banco, que consta nessa carta de concessão qual é o banco, o endereço, a agência, tudo direitinho, para que você possa começar a receber o seu benefício. E vem junto também uma carta para você sacar o PIS e o FGTS. Bom, aí o que acontece? Depois que você está lá, você aguardou 90 dias para se aposentar, dependendo da agência 120, tem outras que cada agência tem o seu prazo. Aí o que acontece? O trabalhador pode acabar levando um susto quando finalmente ele recebe o benefício. Porque às vezes, muitas vezes, assim, aliás, eu diria a maioria das vezes, o valor é muito menor do que a pessoa estava esperando. E aí o que acontece? Todos os detalhes, eles aparecem na carta de concessão da aposentadoria, que ela traz uma memória de cálculo. Então, ela traz lá toda a relação dos salários que foram utilizados um por um, que entraram no cálculo. E esse documento vai ser enviado na carta, ou você, se você entrou antes e já viu que saiu o benefício, você pode puxar pela internet, tá? Que chama carta de concessão. E para definir o valor da tua aposentadoria, a Previdência, ela considera apenas as contribuições feitas durante o plano real, que é após julho de 1994. Então, o INSS vai analisar todos os recolhimentos que você fez após julho de 1994, ele vai fazer uma correção monetária e vai pegar os 80% maiores salários, ou seja, ele vai descartar os 20% menores salários de contribuição e vai calcular uma média salarial do segurado. Então, esse procedimento é feito para qualquer tipo de aposentadoria. E aí, os redutores aplicados depois variam conforme o tipo do benefício solicitado pelo trabalhador. Então, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, essa média salarial, ela vai ser multiplicada pelo fator previdenciário. O fator, ele só não vai ser aplicado quando o trabalhador atinge condições da regra 85-95. O que é essa regra 85-95? Para a mulher, quando ela tem 30 anos de contribuição no mínimo mais a idade, se ela alcançar 85 pontos, não entra o fator previdenciário. Já no caso dos homens, são 35 anos de contribuição no mínimo mais a idade. Se chegar à soma de 95, não se aplica o fator previdenciário. Bom, nesse caso, o valor do benefício, ele vai ser igual à média quando não é aplicado o fator previdenciário. Já no benefício por idade, o INSS, ele vai calcular um coeficiente que vai ser multiplicado pela média salarial. Então, esse coeficiente, ele começa a partir de 70%, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, a pessoa vai conferir principalmente o tempo de contribuição e os valores que estão no cálculo, se estão corretos. Porque, às vezes, acontece da gente olhar lá, a pessoa recolheu pelo teto e aparece o salário mínimo. Então, precisa tomar cuidado para ver se estão corretos os salários que constam na carta de concessão. Bom, se a pessoa verificar alguma falha no cálculo da aposentadoria e ela já sacou o primeiro benefício, ela vai ter 10 anos para pedir uma revisão. Então, o pedido deve ser feito numa agência do INSS. Ela vai lá, ela não concordou com o valor, ela pede a revisão. Tem que fazer isso, tem que passar pela agência do INSS. Se em 45 dias não receber uma resposta, já pode partir para a justiça. Bom, se você não concordar com o valor, quando sair a sua carta de concessão, você tem dois caminhos. Um, você saca o dinheiro e pede a revisão. Quando o valor é pouco, você fala, bom, não compensa esperar. Então, você verifica lá que teve um erro no cálculo ou que não contabilizou um tempo especial ou algum outro período de trabalho. Aí, você pede uma revisão. Então, em 10 anos, você tem o prazo para pedir essa revisão após a data da concessão do seu benefício. Você vai levar todos os documentos pessoais e o pedido de revisão por escrito e outros documentos de comprovação de trabalho, carteira de trabalho, extrato do FGTS, para comprovar aquilo que está errado. A segunda opção é quando você não saca o benefício. Então, foi muito menor, o erro foi absurdo, eu nem vou sacar. Bom, então, o que acontece? A aposentadoria é um benefício irrenunciável. Então, uma vez que for sacada, você não pode trocar, você só vai poder revisar. Então, se você não sacar a aposentadoria, se você não sacar o PIS e não sacar o FGTS, você pode desistir da sua aposentadoria. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar os documentos que comprovem que não houve saque de nenhum valor, você vai levar no INSS uma carta e também os comprovantes de que você não mexeu no dinheiro. E aí, o segurado pode desistir da aposentadoria quando o salário é muito baixo. Então, você não vai sacar o dinheiro do INSS, você não vai sacar o PIS nem o FGTS. Aí, para cancelar o benefício, você não precisa marcar a hora no INSS, mas você precisa ter uma série de documentos, além de uma carta, renunciando à sua aposentadoria. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela acha que já dá para se aposentar e ela vai na agência para fazer uma contagem de tempo. E meses depois, ela chega uma cartinha que ela já está aposentada. A pessoa fala, pelo amor de Deus, eu não queria me aposentar, eu só fui pedir uma contagem. Aí, agora já chegou a carta, eu não quero, está muito abaixo do que eu esperava. Bom, aí você tem que cancelar, porque se você não fizer o cancelamento, esse segurado não pode solicitar uma nova aposentadoria quando a regra for mais vantajosa. Então, para renunciar, antes de ir no INSS, você vai na Caixa Econômica, você vai solicitar um documento informando que você não sacou a cota do PIS nem do FGTS. E aí, após você protocolar o pedido, o dinheiro para ser depositado, o segurado pode entrar com um novo pedido quando ele quiser. Então, ele vai lá, vai provar que ele não sacou o benefício do... não sacou o FGTS, não sacou o valor depositado pelo INSS, não sacou o PIS. Bom, se o segurado não desistir formalmente do benefício, ele continua aposentado. E aí, ao não sacar esse benefício por 60 dias, esse dinheiro vai ser bloqueado. Então, o ideal é sempre pedir para o INSS depositar em uma nova conta corrente. Não na sua conta, porque às vezes a pessoa fala, já tem uma conta, já vou dar um número, que aí já deposita lá. Não, porque para não correr o risco de sacar o valor por engano, porque aí cai uma conta naquele dia e você não tem o dinheiro, pronto, pegou o dinheiro do INSS, acabou, você não pode mais cancelar a sua aposentadoria. Bom, aí com esses documentos em mãos, você vai na agência do INSS, aonde você deu entrada no pedido de aposentadoria, e você vai formalizar o pedido de desistência. E entregando os comprovantes, que não teve saque do dinheiro, nem do FGTS e do PIS, e um requerimento de cancelamento dessa aposentadoria. E é importante, nesse dia, você levar a carta de concessão do benefício original para você fazer esse pedido. E repito, não precisa agendar o horário para cancelar a aposentadoria. E também não tem prazo para desistir do benefício desde que você não tenha sacado nada. Então, por isso, é bom, antes de você se aposentar, você chegar, você fazer o cálculo, você ver o valor, porque depois que você sacou, já fica um caminho, a gente já não tem tanta opção. A nossa opção é revisão. Agora, enquanto você não saca, você tem outras opções. você pode entrar novamente com pedido, você pode entrar com recurso, você pode entrar com ação judicial. A gente tem N alternativas, mas a partir do momento que você sacou, aí só vai caber a revisão e você vai receber aquele valor mesmo, ainda que esteja, assim, muito errado. Então, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, que o programa já está chegando no final. E eu vou deixar os meus dados para quem quiser entrar em contato. Se você tiver uma dúvida simples, você pode mandar um e-mail para tatiana.r de rainha.mdemaria.com.br Para você que não conseguiu anotar o e-mail, eu vou deixar meu telefone, que é o 34398585. Aí você liga lá e pede meu e-mail. Repetindo, 34398585. Se gostou do programa, você quer assistir mais uma vez, você pode entrar no Facebook da rádio, que vai estar lá o programa. Ou ainda, você pode depois entrar no YouTube, que também vai estar o programa, tanto esse quanto outros programas feitos aqui pela Rádio Mundial, sempre visando ajudar, esclarecer o ouvinte, direitos que eventualmente a pessoa possa ter e nem conhecer. Então, gente, eu vou deixar o site. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br Lembrando que o programa Leis do Sucesso está no ar todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, ainda na terça-feira, às 20h30, e aos sábados, às 22h30. Fiquem com Deus, tenham uma terça-feira maravilhosa, e vejo vocês às 20h30 com mais um Leis do Sucesso. Leis do Sucesso